Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hoje eu tô na conta do inscrito que foi o ganhador do último sorteio E eu vou tá gemando muito pela primeira vez a conta do moleque aqui no Free Fire E tropa, vamos tentar juntos bugar todos os eventos Eu quero pegar essa skin aqui principal e esse emote E a gente vai tentar um truque aí que a galera me falou E aqui também vou tentar pegar os punhos e essa skin topzera demais Vamos tentar bugar esses eventos juntos Não sair do vídeo que vocês vão gostar demais Zerar a loja misteriosa e deixar essa conta topzera demais Então desafio todos a bater uma meta de 4 mil likes neste vídeo Pra mim escolher um de vocês pra tá gemando no próximo vídeo de amanhã Gastando muitos diamantes Bora participar que é muito fácil É só comentar, assistir o vídeo completo e compartilhar Vocês vão ver que no cofre ele não tem quase nada de skin É uma conta bem simples Mas a gente vai tentar pegar o máximo de skin agora Beleza? Bora recarregar os dimas Eu já volto Galera, já tem mais ticket aqui e a nova katana Tropinha, comenta aí o que vocês acharam dessa katana Eu achei muito bacana Eita mano, já vou deixar equipado Então bora lá tentar bugar todos os eventos pra essa conta ficar topzera demais Eu vou começar aqui galera Loja misteriosa De cara a gente vai tá pegando o personagem Alok Mano do céu O moleque vai ficar insano Vamos pegar aqui o Sombra Roxa também Contem comigo quantas skins eu consegui pegar na conta desse inscrito E também eu quero que vocês comentem bastante nesse vídeo Vários comentários diferentes Interajam aí que eu vou tá de olho nos comentários Bora doidão Vamos pegar aqui o conjunto do motim também Segundo pacote de skin O emote aí, atitude no palco, muito bacana Eita mano, mais um pra coleção Então bora juntos aí bugar os eventos galera Esse aqui ó, coração gelado é muito bonito também Eu quero que vocês comentem se gostaram dessa skin galera Ó, doutor açougueiro O quarto pacote de skin já peguei fácil, fácil e rápido Bora, beleza Vou pegar o conjunto aqui feminino também ó Assistente nevada Topzera demais O conjunto do tigrino não pode faltar Pessoal, sinceramente pra mim Essa aqui é uma das melhores lojas misteriosas Eu quero que vocês comentem aí O que que acharam dessa loja misteriosa Gostaram ou não Eu acho que é a primeira vez que veio o Alok Na loja misteriosa, doidão Beleza Vamos pegar a aparição violeta também Ainda tem bastante diamantes pra gastar E eu já peguei muitas skins Deixa eu ver onde é que eu vou Agora doidão Mano do céu Deixa eu ver Aqui embaixo já foi tudo Vamos fazer o seguinte Vamos pegar essas caixinhas aqui do Pixel Eu vou tentar pegar um conjunto aqui ó 45 diamantes Deu 15 caixas, doidão Bora lá, vem mano Aí eu venho o cabelinho Bora Será que é um conjunto de skin, mano? Consegui o pacote conjunto aí Fúria do Dragão Mais um conjunto Ó, Rebelde Urbano também Muita sorte nessas caixas Vamos ver se tem mais, doidão Parede de gel, galera Será que eu pego, mano? Primeiro vamos conferir aí Se ele tem alguma parede de gel bacana Vamos vir aqui em armas Arsenal Vou mostrar pra vocês agora as katana As katana não A katana Primeira katana que ele tem aí, doidão Ó Muito bonita Já tá equipada Vamos vir aqui em granadas Parede de gel Ele já tem uma Essa aqui é muito bacana também Resistência do Apocalipse Mas bora voltar aqui na loja, doidão E agora, mano O que vocês acham? Vou pegar o emote do Booyah também Muito bacana esse emote Vou pegar a parede de gel também, galera 49 diamantes Tá dado essa parede de gel, mano E aí, tropinha? Lembrando aí que esse inscrito Foi o ganhador do último sorteio Porque ele mais compartilhou o vídeo Me mandou vários prints aí Que compartilham aí Grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram E pra todos os amigos Se vocês quiserem participar É muito fácil Vamos pegar dois cartões de sala personalizados, doidão Vou pegar três aqui pra ele Beleza? Bora tentar pegar a barbinha do velho agora, mano O que vocês acham? Será que vem a barbinha do velho nessa caixa, galera? Mano do céu Seria muita sorte se eu conseguisse pegar agora Vamos fazer o seguinte, ó Pegar 15 caixas Tem que vir, mano Barba do velho Vem, mano Barbinha, barbinha Eita, peitoral do homem gengibre Mais uma pintura Beleza? Mais caixinhas aí Pra mim tentar pegar O conjunto Fúria do dragão Bora, mano Eu acho que veio o conjunto masculino Conjunto feminino de novo Beleza? Vamos tentar o outro conjunto Mano do céu Vou tentar trocar os tokens E essa katana aqui, galera Será que eu pego a katana Sombra do além, mano? Vamos ver aqui, ó Primeiro vamos pegar mais alguns conjuntos aí Pra depois eu voltar Vou pegar esse aqui também Beleza? Jogos de verão Bora Mano do céu Agora eu vou mostrar pra vocês, ó Sobrou ainda mil diamantes e 47 É muito diamante ainda pra gastar nos eventos Vamos vir aqui no cofre E conferir junto O tanto de skin que eu peguei Galera Foram 10 pacotes de skin dos mais brabos Mano do céu Muita sorte mesmo Olha só Caraca, doidão E eu curti demais A loja misteriosa Olha aí, ó É Doutora Sogueira A gente pegou Coração Gelado Assistente Nevada Rebelde Urbano Aparição Violeta Que é esse aqui Sombra Roxa Jogos de Verão Motim E o Fúria do Dragão E Tigrino Caraca, doidão Essa conta tá muito top E eu tô ansioso pra saber Se a gente vai bater muito like nesse vídeo Pra eu escolher um de vocês Pra tá gemando no próximo E agora, tropinha Será que eu venho aqui, ó Torre de Tokens primeiro Ou a gente vem aqui Códigos quentes Bora, qualquer conjunto que vem Já tá bacana, doidão Não veio nada de importante Só mochila e prancha Bora continuar aqui Ó, consegui o emote do Buia, doidão Eu não acredito que é o mesmo emote Que eu comprei na loja Bora, mais caixas Vamos continuar a sorte Ó, consegui a mochila Já garanti Beleza Mano do céu Vários tickets Eu consegui pegar Dá pra jogar aí mais três vezes A personagem de Ana Bora, mano Agora tem que vir Vários tickets Caixa Mano do céu Quero o conjunto Skin da moto Bora, bora O conjunto principal, doidão Última tentativa agora Tem que ser, mano Vem, vem, vem Eita, doidão Viu? Olha só Vou mostrar pra vocês aí O que a gente pegou Galera O emote do Buia Eu não sabia que tinha na loja Acabei comprando Ou foi esse aqui, ó Capitão Buia Que eu comprei na loja Eu acho que foi esse aqui, mano Atitude no palco Também comprei na loja Vou mostrar pra vocês, ó Deixa eu deixar equipado E o que a gente ganhou Foi esse aqui, galera, ó Emote aí Do Buia Topzera demais A mochila, tropinha Conseguimos essa mochila aí No Códigos Quentes Já vou deixar equipada Prancha a gente conseguiu Esse aqui também Skin da moto E esse paraquedas Beleza? E agora, doidão Aonde a gente vai estar jogando, tropinha? Vamos vir aqui, ó E ver quantos tokens eu tenho Deixa eu ver se eu consigo pegar Mais um pacote de skin Vamos ver aqui Pacotes Ó Tenho 14 tokens Da barbinha do velho Aqui não teve nenhuma caixa Na loja misteriosa Dessas aqui eu tive Ó Mais um pouquinho Eu já pegava O conjunto principal, doidão Será que eu compro mais caixas, galera? O que vocês acham? Vamos deixar pra ele colecionar aí, doidão Vamos vir aqui Normal Especial diário Vamos ver o que tem na promoção Moda Mano do céu Será que eu pego a calça rosa pra ele, doidão? Bora tentar pegar a calça rosa, galera Ou eu tento jogar naquele evento De novo Vamos vir aqui no Códigos Quentes Eu vou jogar mais 3 vezes Bora, doidão Vem, 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 vem Eita, mano 10 tickets É muito ticket do Diamante Royale Bora, bora, bora Veio Ainda não As duas últimas tentativas Mano, tem que vir Amor cor de rosa Bora Mano, conseguiu o conjunto Narciso E vários tickets, doidão Eu não tô acreditando, galera Olha o tanto de ticket Diamante Royale Que a gente conseguiu agora Beleza? Bora vir aqui, tropinho No Diamante Royale Tem uns 53 tickets Realmente é muito Vamos tentar pegar esse conjunto também Bora Será que vem, galera? Depois a gente vai pro Torre de Tóquio Bora lá, doidão Podia vir aí Um Cubo Mágico Ou esse conjunto Vem, manos Vem Vamos jogar aí todos os Os tickets Bora Ainda o look tá baixo Eita, mano Com o look baixo Infelizmente não veio Vamos trocar todos os Estilhaços também Mas Eu acredito que a conta dele Já ficou muito gemada Olha só, tropinha Eu posso pegar esse conjunto aqui Que é bacana também Esse conjunto aqui Que é bacana Ou vamos pegar alguns tickets, doidão E agora? O que vocês acham? Bora pegar esse conjunto, galera Vamos pegar Deixa eu ver Malika Esse aqui que é brabo Pegar esse roupão aqui Beleza? Pegar esse peitoral aqui também Quer dizer, esse moletom A calça também Tênis é um brabo demais E o bonezinho Quer ver, ó? Agora sim, tropinha A conta do moleque Tá ficando insana Vamos gastar um pouquinho De diamantes Eu não sei se eu gasto No torre de tokens mesmo Vamos jogar duas vezes aqui, ó Bora Só veio tokens Beleza? Acho que já foi o suficiente Mano do céu Eu quero que vocês comentem Se vale a pena Eu gastar Mais de 500 diamantes Nesse evento Eu ia tentar aí Os bugs do pessoal Mas esse evento aqui Tá muito difícil Bora gastar um pouquinho aqui, ó Vamos tentar o bug da galera Bora, bora Barbinha do velho, mano Eita, veio o ursão Imagina se viesse a barbinha, mano Bora Última tentativa também Três caixinhas Beleza Deixa eu ver aqui Falta mais uma pedra da evolução Deixa eu ver se eu tenho algum projeto, galera Será que eu tenho um projeto? Daí eu comprava mais ticket, mano Pra tentar pegar a pedra Infelizmente Eu não tenho nenhum projeto Da incubadora, tropa E é agora, doidão Diamante royale A gente já jogou o suficiente Ouro royale Ele já tem E arma royale Tem 15 ticket Aliás 8 ticket Vamos gastar agora, mano Vem com o dia vim aí Essa skin, mano Eu vou fazer o seguinte Tropinha Se liga só Vamos fazer um bug diferente aí Bora Gastar esses tickets primeiro Beleza Não veio nada por enquanto Então vamos vir aqui Tem os 150 diamantes Bora gastar aqui Tem os 60 tickets Bora gastar aqui também Será que eu consigo comprar? Ainda não Bora Tem que dar 90 Beleza Agora sim, tropinha Gastei todos os diamantes Que eu tinha E vamos tentar a sorte Mais uma vez aqui No sorte royale Beleza Vamos jogar aqui Uma de 10 E agora Eu vou pegar esse conjunto Bora, bora, bora Vem, mano Conjunto Eita doidão Não veio ainda Então vamos gastar os tickets Da incubadora Uma pedra e um projeto Bora Projeto eu já consegui Mano Tem que vir a pedra Bora, bora, bora Pedra da evolução Pedra, mano Pedra, pedra Eita Veio projeto de novo Doidão Beleza, tropinha Eu não consigo trocar aí O projeto Pela má pedra E agora, pessoal Então Vamos fazer o seguinte Vamos deixar pra ele aí, galera Quando ele pegar mais uma pedra da evolução Com certeza aí Já vai estar garantindo A skin Da incubadora Bora vir aqui no cofre Vamos abrir tudo Que a gente já pegou Bora abrir todas as caixas junto, mano Eu tenho 21 caixas aí Da 12 Uivo subterrâneo Bora tentar a sorte Podia vir, galera Vem, 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 vem Eita, mano Foram todas as caixas Mais uma tentativa Que a gente tem De pegar a barba do velho Será que vem agora, doidão? Vamos tentar a sorte Fazer o bug aqui Que o pessoal falou Vem, mano Vem, vem, vem Barbinha do velho De um em um aí Clicando na barbinha Será que é, mano? Eita, veio a skin da cá Tá top zero demais Vamos continuar aqui Pra pegar a barba do velho Vem, mano Vem Tem que vir agora Pelo menos 5 aí Eu vou fazer assim Veio vários tokens Mano do céu Tem que vir aí Bastante tokens Daí eu consigo trocar Bora Agora, doidão Vou clicar aqui várias vezes Barbinha do velho Vem, 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 vem Eita, mano Vem aí Mais uma skin aí Que é o urso do mal Beleza Vamos clicar aqui várias vezes Bora tentar a sorte Vem, barba do velho, mano É só o que eu quero pegar aí As duas últimas caixas Consegui abrir agora Veio tokens Vamos tentar pegar o pet Brabuino Já garantiu O petzão insano também Pra conta Galera, a gente bugou Todos os eventos aí A conta do moleque Realmente ficou muito gemada Bora tentar pegar o pet aí Dom pisante A skin do pet Já garanti Beleza Dom pisante também Topzeira demais E agora Vou tentar pegar a calça Down masculina Vem, mano Calça Down masculina Tem que vir agora, mano Prosperidade Branca Que é o Techwear Também é bacana, doidão Será que vai? Vem, tropinha Consegui a Down feminina Eita, mano Tive o Air Calça Down masculina Consegui pegar Muita sorte também E aí Será que a conta do moleque Ficou gemada? Qual de vocês Que vai ser o próximo Pra mim estar Gastando muitos diamantes Aqui no FreeFast, doidão Eu quero saber Então compartilha muito aí Bora pegar Bastante ouro Beleza Vamos pegar aqui As letras do Alfabeto aí Que é do Avatar E agora Bora abrir todos Os conjuntos de skin Ao total são 12 Vamos contar junto 11 Na realidade são 11 3 6 9 10 11 Beleza Contei uma mais aí Mano do céu O moleque Tá topzeira E aí, tropinha Será que a gente Bugou os eventos? Comenta aí O que vocês acharam, mano Eu acredito que Com poucos diamantes Dá pra gemar muito A conta dos inscritos Nesses eventos Que tá rolando Hoje Aqui no FreeFast Beleza Conjunto do motim Já foi Vamos lançar Uma combinação Braba demais E agora, mano O que vocês acham? Bora botar nesse aqui Que é brabo demais Só faltou A barbinha do velho Aí sim, doidão Bora botar aqui Olha os peitorais Aí tropinha O que vocês estão achando Será que a conta Tá ficando insana Doidão Vamos Colocar aqui Colocar esse conjunto Vamos colocar Esse aqui Do sombra roxa Não, vai ser assim Esse aqui mesmo Beleza A calça pode ser Calça down também O conjunto aí Vai ficar bem parecido Com o anterior Do vídeo passado Bora botar o tênisão verde Agora ele ficou Bem colorido mesmo Vamos deixar No tênisão vermelho Aí ó Do mano Mil Grau Galera Essa conta Ficou topzera demais Mano do céu Mais um pouquinho A gente pega A barba do velho Se liga só Tropa Vou mostrar pra vocês Faltou apenas Quatro tokens Se eu tivesse Diamante suficiente Eu comprava Olha só Quatro tokens Pra barba do velho Então Logo logo Ele vai conseguir pegar Fácil Fácil Aqui no FreeFaz Beleza Então Galera O vídeo vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Comenta muito Compartilha E até o próximo Falou Fui